O Partido dos Trabalhadores trabalha para que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados adote uma punição intermediária para o deputado Nicolas Ferreira, com a suspensão do mandato por um tempo determinado. Olha, no Dia das Mulheres, no dia 8 de março, o parlamentar fez aquele discurso considerado transfóbico no plenário da Câmara. Frente a frente à lei com seus pares, ele ouviu críticas, mas também apoios. Oficialmente, os deputados da base governista defendem a cassação do mandato de Nicolas, mas nos bastidores acreditam que isso é quase impossível. Para debater este assunto, nós vamos receber aqui no Dois Lados de hoje o deputado federal do PL, Nicolas Ferreira, que está aqui nos estúdios da CNN Brasil, em Brasília, e a deputada federal do PSOL, Fernanda Melchiona. Muito bom dia, obrigada aos senhores pela participação neste debate, para que a gente possa ouvir então um assunto e dois lados desta discussão. Eu vou começar pelo senhor, deputado Nicolas Ferreira, saber o que para o senhor é decoro parlamentar. Para mim, decoro parlamentar é você realmente ter uma atividade que está de acordo ali com a liturgia do cargo, como deputado federal, como senador, enfim, que realmente não ultrapasse dos seus direitos constitucionais. Portanto, tudo aquilo, por exemplo, que está ali verificado no artigo 53, onde parlamentares, sejam deputados ou senadores, estão imunes a qualquer palavras, votos e opiniões durante o seu mandato. Então, acredito que decoro parlamentar esteja abrangido aí nesse sentido. Deputada Fernanda Melchiona, para a senhora o que é decoro parlamentar? Olha, Basília, primeiro te cumprimentar e dizer que, obviamente, não tem nada de liturgia do cargo atacar as mulheres brasileiras. É uma vergonha o que tu fez, Nicolas. Tu desrespeitou a todas nós no nosso Dia Internacional de Luta das Mulheres. Ela perguntou o conceito, deputado, não, o que você acha? Eu te interrompi, não te interrompi. Aliás, tu me respeita, eu sei que tu não gosta de respeitar as mulheres, mas a mim tu vai respeitar. E nós vamos lutar para que tu respeite as mulheres brasileiras, porque tu precisa, sim, ter o teu mandato cassado. E outra coisa, impunidade, imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Em nome da liberdade dos votos ou de opinião, não significa liberdade para oprimir. E o que tu fez foi oprimir, não só as mulheres brasileiras, mas o conjunto das vozes democráticas que sabem. Que, por exemplo, hoje os feminicídios estão à altura graças ao governo criminoso que tu apoia. Os estupros estão às alturas graças ao fechamento das políticas e a redução de verbas de proteção à vida das mulheres. Que a comunidade trans no Brasil tem uma expectativa de vida de 35 anos, quando a média nacional é 76, muito em função dos discursos de ódio que tu reproduz. Então é óbvio que um discurso machista, transfóbico, misógino, não só não respeita o decoro parlamentar, como não respeita a Constituição Federal. Porque graças à luta da comunidade LGBT, derrotando a tua posição de extrema direita e reacionária, no Brasil, LGBTfobia é crime equiparável ao crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável. O que tu fez na tribuna da Câmara foi crime e é óbvio que tem que ser responsabilizado por isso. Deputado Nicolas Ferreira, como o senhor reage às acusações de que o senhor faz parte daquela ala de parlamentares pouco expressivos que utilizam da sua faceta de polemizar para aparecer? A deputada tem uma dissonância cognitiva de responder a pergunta e falar o que ela acha. É impressionante que você me perguntou o conceito do que é decoro parlamentar e eu dei o conceito decoro parlamentar e me ative aqui a pergunta. Mas enfim, continuando. Eu acredito que todas essas acusações não passam de uma mera histeria coletiva e narrativa. Afinal de contas, eu estava defendendo o direito de mulheres. Por exemplo, de dentro do banheiro você ter a possibilidade de trocar de roupa sem ter um homem com pênis adentrando ali dentro do banheiro feminino. E também o direito das mulheres de terem uma competição justa, uma vez que nós vemos diversos casos, e não casos isolados, mas casos que estão acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá e aqui inclusive no Brasil, de homens biológicos competirem em competições femininas. O que de fato aí é uma injustiça, há de se ver a realidade, não com amarras ideológicas, mas sim através da realidade, que é uma diferença entre homens e mulheres biológicas principalmente. E isso eles querem simplesmente ignorar. E todos esses ataques e discursos com relação à homofobia, à transfobia, eu acho que inclusive reduz o debate sobre o que de fato é transfobia. A transfobia é uma doença, uma pessoa que tem aversão ali ao homossexual, ao trans, e inclusive para ver o tanto que o meu discurso, quando se tira ali as escamas ideológicas, você consegue ver que vários LGBTs, pessoas que são transexuais, estão me apoiando, por compreender que é necessário ter uma solução para tudo isso. Inclusive proponho aqui para a deputada, para que a gente penalize as pessoas que cometam crimes aí com transexuais, para que não tenha progressão de pena, nem tipo, nenhum tipo aí também de mordomia para essas pessoas que cometem crimes contra trans ou contra qualquer outro tipo de pessoa, né? Para ter um engenhecimento ali da pena. E também para poder resolver e realmente sepultar aí essa questão de banheiros e competições, para que a gente tenha um banheiro neutro, não um banheiro trans, mas tenha um banheiro neutro para que quem quiser entre. Ou seja, se você acha que você possa colocar a sua filha dentro de um banheiro de um homem, você faça isso, seja coerente com a sua ideologia e coloque ali sua filha em um banheiro neutro. Da mesma forma também, as competições aí têm uma ala de competições neutras. Ou seja, a gente realmente vai ver quem é coerente com o discurso e quem simplesmente tem uma histeria ou coletiva igualmente a deputada aqui. Deputada Melchiona, a senhora avalia de que, de alguma forma, a oposição a pensamentos como os do deputado Nicolas Ferreira acaba turbinando as publicações, lançando mais luzes a este pensamento que é mais associado ao da direita? Olha, Basília, eu não tenho dúvida de que o Nicolas Ferreira é a expressão de uma extrema-direita reacionária e conservadora que não aceita o avanço da luta das mulheres da comunidade LGBT. Histeria coletiva, problemas cognitivos é como vocês historicamente reagem às mulheres que lutam e falam as suas opiniões, mas apesar de vocês, nós estamos avançando. Avançando em passos menores do que deveríamos, porque, infelizmente, a desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda é uma realidade. A nossa participação na política é ainda muito distante da nossa representação na base da sociedade, mas nós, felizmente, estamos passando por cima dessas vozes reacionárias que tu representa. E quando tu faz todo esse discurso, eu topo muito acabar com as mordomias de quem é transfóbico a começar a tua. O teu mandato não pode proteger um crime que tu cometeste, por isso nós vamos lutar pela tua cassação no Conselho de Ética e no Supremo Tribunal Federal. Crime é crime e o que tu cometeste é imprescritível e inafiançável. Em terceiro lugar, nós não precisamos de machistas dizendo que estão usando espaços para defender as mulheres. Nós mesmas nos defendemos, é claro que nós queremos homens que estejam conosco na luta contra os preconceitos e defendendo todas as mulheres. Agora, homens que querem manter um privilégio, uma sociedade machista, patriarcal e de uma lógica de violência contra as mulheres, porque o que o teu discurso produz é violência contra as mulheres trans. É violência na política, e eu quero deixar aqui representado, registrado o meu apoio, a Erika Hilton e a Duda Salemberg, que representam a comunidade trans no país e que tem repercussões embaixo. num dos países que mais mata a comunidade, as trans, Nicolás, aprende as mulheres trans, pela sua condição, pela violência transfóbica. Então, o teu discurso é criminoso. Ele também tem responsabilidade naqueles crimes que acontecem na base da sociedade de violência contra as mulheres trans. E esse espantalho que vocês criam, criando assim, toda uma... Eu não digo cortina de fumaça, porque tu é a expressão de uma agenda reacionária que não quer aceitar os avanços da comunidade LGBT no país. Como eu te disse, talvez tu não saiba, LGBTfobia já é crime imprescritível e inafiançável. Tu vai ser responsabilizado por ele, assim como outros tantos, os atos golpistas que tu apoiaste, todas as violências que tu cometeste como vereador. Esperamos que tu tenha o mesmo desfecho, o mesmo fim do teu parceiro de extrema-direita, o Gabriel Monteiro, que foi cassado no Rio de Janeiro e que mostrou mais uma vez a demagogia e o discurso hipócrita da extrema-direita brasileira. Mas eu quero te responder sobre as mulheres trans. O nosso feminismo, a nossa luta em defesa das mulheres é de defesa de todas as mulheres. Das meninas e adolescentes que são as maiores vítimas dos estupros no Brasil. Das mulheres agredidas nas suas casas, das mulheres na sua mais variada faceta de mulheres. Trabalhadoras que ganham menos, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres idosas, mulheres jovens, mulheres mulheres. E quem defende essas mulheres somos nós mulheres e homens aliados da luta. Então no Dia Internacional das Mulheres, tu usar a tribuna da Câmara, quando estavam as mulheres falando sobre a coerção, o combate à desigualdade, não só para debochar, mas para fazer um crime atacando as mulheres trans, na verdade sim, tu tenta criar todo essa, que foi a pergunta da Basília, de um discurso de ódio que infelizmente se dissemina nas redes sociais, até pela estrutura das redes, nós temos que enfrentar o debate das fake news e dos robôs. Só que nós já vimos na história o que dá silenciar diante de deputados que cometem crime, como foi, por exemplo, o Bolsonaro defendendo a ditadura e um dos maiores torturadores, que foi o Brilhante Ustra. Nós não vamos deixar passar. E eu tenho a convicção de que, mais uma vez, a luta das mulheres, dos LGBTs e das vozes democráticas, e que tem muitos homens que se incluem nelas, vai passar por cima dessa reação conservadora que tu representa, e a gente vai conseguir sim te responsabilizar pelos crimes que tu cometeste. Deputado, o senhor, qual o futuro político que o senhor vê para o seu caminho, em meio a essas polêmicas que, como a gente vê, viraram objeto de pedidos de investigação no Conselho de Ética da Câmara, tem ainda ações judiciais, o senhor acha que a sua representatividade, enquanto deputado federal eleito por Minas Gerais, seguirá este tom até o fim do mandato, ou o senhor tem outras pretensões políticas e quer transformar os seus seguidores em eleitores? Hoje, infelizmente, você dizer a verdade é quase que um ato revolucionário. E, mais uma vez, toda essa histeria da deputada, com vários ataques, várias acusações, realmente as pessoas veem que não é a verdade. Até mesmo a própria ex-BBB, que me atacou ali no avião, viu que não era robôs. Afinal de contas, eram 200 pessoas contra ela. Então, o meu mandato é tanto propositivo quanto combativo. Acredito que, assim como qualquer outra pessoa, eu tenho o direito de lutar por aquilo que eu vejo que é o correto. Na verdade, o que a esquerda está tentando fazer é realmente caçar a palavra, censurar o contrário. George Orwell disse que, se a liberdade significa alguma coisa, sobretudo a dizer o que o outro não concorda. E eles querem utilizar da cassação, eles querem utilizar da instrumentalização da censura para poder calar seus opositores. E é interessante, eu vou até ceder aqui um pouco do meu tempo, que a deputada fala tanto em mulheres, elas falam tanto em mulheres trans. E eu gostaria realmente de ouvir de você, deputada, por gentileza, o seu conceito de mulher. Diga assim, olha, mulher é. E eu vou ficar muito satisfeito em aprender aqui um pouquinho com a senhora do que é ser mulher. Eu preciso interromper, porque no quadro quem faz as perguntas sou eu. Realmente os senhores estão aqui na condição daqueles que respondem. Eu vou repetir a pergunta à senhora, deputada, sobre o que eu acabei de pedir para Nicolas Ferreira. Qual o futuro, a senhora acha, que o pensamento de Nicolas Ferreira terá no Congresso Nacional, ele como deputado federal, que representa um público, né? Representa uma linha de pensamento do brasileiro, mais especialmente de Minas Gerais. Responda a minha pergunta. Basília, eu acho que socialmente vai ser o lixo da história, né? Quando a gente pensa nos momentos históricos, né? Da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, lá na década de 60, a gente lembra da Rosa Parks, do Malcolm X, do Martin Luther King, não lembra do lixo da história da reação conservadora que se organizou para que os negros e negras não tivessem direitos. E nós estamos nas subjuntivas da história, que apesar de uma reação conservadora personificada pela extrema direita, que não, não é um problema de liberdade de fala, mas não se dá liberdade de opressão. Tolerância para intolerantes é fortalecer não só o ódio, mas a violência, os assassinatos, a expectativa de vida de 35 anos da comunidade LGBT no país, um dos países que mais mata trans do mundo, é fortalecer, infelizmente, o ódio misógino contra as mulheres. A cada quatro horas, uma mulher é assassinada por ser mulher no Brasil. Aliás, ser mulher no Brasil é receber menos, é trabalhar mais, é sofrer com a dupla, com a tripla carga de jornada, de trabalho, não ser remunerada por isso, é ainda ser tida como a responsável pelos filhos e faltar creche para as mulheres, é sofrer com a fome, que piorou muito no governo criminoso do Bolsonaro, é sofrer com o desemprego, com os baixos salários, e ao mesmo tempo ficar vendo os histriônicos, para que não falar, por exemplo, das joias milionárias envolvendo o Bolsonaro que tentou se apropriar dos recursos públicos, de um presente não, de uma propina, né, nas viagens que fez internacional. Aliás, a Michelle está indo lá fazer uma versão com o Bolsonaro nos Estados Unidos para não entrar no tema da corrupção do Bolsonaro, dos privilégios das joias, do orçamento secreto, da miséria que esse governo criminoso deixou o país. A extrema-direita, sim, tenta retroalimentar uma base minoritária, golpista, violenta, que precisa ser derrotada historicamente, é verdade, mas ao mesmo tempo é uma forma de fugir do debate e retroalimentar essa base. Eu estou convicta, estou convicta, Basília, de que a nossa luta para não ter anistia é fundamental para responsabilizar o Bolsonaro e seus asseclas pelos crimes que cometeram e nisso se insere o crime do Nicolas Ferreira. Isso se insere o crime contra as mulheres e contra as mulheres trans. Nós não podemos aceitar que seja normal um parlamentar usar um espaço de poder da Câmara dos Deputados para violentar as mulheres brasileiras, e as mulheres brasileiras são guerreiras, são lutadoras, mas mais do que serem reconhecidas como guerreiras, as mulheres querem direitos. Todas as mulheres, Nicolas, respeita todas as mulheres e nós vamos defender todas. Deputado, a parlamentar Erika Hilton fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que suas redes sociais sejam suspensas. Eu gostaria que o senhor se manifestasse sobre isso e saber, sem internet, o seu pensamento continua a ser levado para as pessoas ou, enfim, é objeto de discussão no público que o elegeu se o senhor for retirado ou banido das redes sociais. O que o senhor achou desse pedido para que suas contas sejam suspensas? Por favor. É, mais uma vez, o modus operandi da esquerda, você não pode tocar no assunto, que mais uma vez fogem do assunto porque diz respeito ao banheiro de um homem entrar ali no banheiro feminino, de homens biológicos competirem em competições femininas. Foi isso exatamente que eu denunciei. Inclusive, a deputada reforça o meu discurso, quando eu disse que quando você discorda deles, você é taxado automaticamente de transfóbico, de homofóbico, de fascista, de machista e um monte de ista. Por exemplo, se você pega esse princípio de aquilo que eu me sinto, eu me torno, você vai abrir um leque gigantesco para demais problemas. Por exemplo, em concursos públicos, como por exemplo da segurança pública, você tem provas diferentes para homens e para as mulheres. E agora, como nós vamos fazer? Um homem, ele pode sentir mulher e ele vai fazer qual tipo de atividade? Atividade destinada para a mulher ou para o homem? Dentro de uma igreja, por exemplo, se chegar ali um transexual, ele vai ser colocado ali num banheiro feminino ou num banheiro masculino. E caso a igreja não aceite que um homem biológico entre em um vestiário feminino, a igreja vai ser responsabilizada, vai tomar multa, também vai ser taxada de homofóbico. Então, o discurso é muito amplo. E a esquerda, basicamente, não quer discutir os temas importantes. Então, eu vejo que, eu já dei aqui, inclusive, até a solução. Criem-se um banheiro neutro, criem-se uma competição neutra e vocês verão o que vai acontecer. E com relação à defesa das mulheres, deixo aqui bem claro. Se, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ou o Messi, de hoje para amanhã, se sintam mulheres, a melhor do mundo, mulher, ela perde o posto automaticamente. E é engraçado que eu não vejo mulheres se sentindo homens trans e querendo competir em competições onde somente tem homens. Porque a disparidade é muito grande. O esporte mostra isso com clareza. De que a realidade, ela não pode ser colocada abaixo da ideologia. Então, a maioria das pessoas estão de acordo com isso, sim, no Brasil. Isso não é um discurso transfóbico, homofóbico. Não merece caçação, nenhum tipo de retaliação. E é lógico, debater os problemas, nós precisamos concordar e discordar, sim. Agora, o que a esquerda quer é simplesmente ter uma voz uníssona. Se for para ser assim, feche o parlamento ou, se não, deixa somente ali a esquerda falando. Porque, de fato, se alguém de direita, alguém que eles não concordam, fala e expõe uma opinião e eles querem caçar o mandato, eles fazem petição, eles pedem derrubada de internet, é porque o contraditório não pode existir. Então, repito aqui mais uma vez, para as pessoas que estão assistindo, tudo o que passar disso é basicamente narrativa e uma histeria coletiva da esquerda que estava, durante muito tempo, escondendo isso, colocando isso nas suas redes sociais, em documentários, em filmes, em novelas, em todo o aparato cultural, para quando, daqui a poucos anos, você ir contrário a isso, você vai ser colocado como um transfóbico, homofóbico, e também vai ter que arcar aí com uma pena, talvez até mesmo de cárcere. Então, não estou, mais uma vez aqui, lutando somente pela minha liberdade. Estou lutando pela liberdade do pai, que não quer aceitar um homem com pênis dentro de um banheiro de sua filha de 6, 5, 7 anos de idade ou de qualquer mulher, e tem o direito, sim, de ser contrário disso e não ser colocado, taxado, como um criminoso. O criminoso, por exemplo, é o que está agora na presidência. Criminoso, por exemplo, são as pessoas que não falam do que está acontecendo hoje no nosso país com escândalo após escândalo. Isso, para mim, é criminoso. Talvez se eu tivesse colocado dinheiro dentro da cueca e não tivesse colocado uma peruca, teria sido menos escandaloso para a deputada e toda essa patota da esquerda. É caso de banimento do deputado Nicolas Ferreira das redes sociais, deputada. Eu também gostaria que aqui a senhora aproveitasse e falasse o quão significante é ou quão significativa é essa repercussão nas redes sociais para a proliferação desse tipo de pensamento. Olha, Basília, em primeiro lugar, Nicolas, você é transfóbico. Tudo que você falou foi um conjunto de transfobia. Bom, você serviu a carapuça e você te auto-intitulou fascista. Eu concordo, mas eu não tinha usado como definição. Acho que foi a expressão de um pensamento neofascista, mas esse eu não tinha colocado. Agora, toda essa verborragia que tu falou nos últimos cinco minutos é a expressão do tamanho da tua transfobia. Na verdade, quem quer fechar o parlamento são vocês. Quem estimulou oito de janeiro foi tu, nas tuas redes sociais e na organização de uma extrema-direita golpista que durante a pandemia, ao invés de salvar vidas, estava fazendo atos para fechar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional estimulado pelo Bolsonaro e apoiado por ti. Eu acho que já teria razões, Basília, ou várias outras razões, para o Nicolas ter, sim, a sua rede social banida ou tolida porque a liberdade de expressão nunca é uma liberdade de opressão, nunca é para fomentar um discurso criminoso, de ódio, etc. Nós lutamos para que o povo tenha mais liberdades. Nós derrotamos a ditadura civil-militar justamente que tenha liberdades para reivindicar, para lutar, para se auto-organizar. Agora, não liberdade para fomentar a violência física, porque o discurso de ódio que tu me perguntou, ele não se prolifera só nas redes, ele se prolifera nas ruas, quando assassinam com requintes de crueldade a comunidade LGBT do país. As mulheres e homens trans, viu, Nicolas, têm uma expectativa de vida de 35 anos quando o restante da população tem de 76 anos. O Brasil é um dos países que mais mata a comunidade LGBT do mundo. E o teu discurso não só reproduz isso, fomenta. Ou seja, fomenta o ódio, a violência, o ataque. E, assim, sinceramente, tu não consegue mesmo entender. Uma mulher vai no banheiro das mulheres, a não ser que o banheiro seja unissex. Mulher trans, enfim, todas as mulheres, sabe? Essa polêmica que vocês fazem é, de novo, no sentido de não reconhecer a liberdade das pessoas e, ao mesmo tempo, tentar fazer uma forma de seguir perpetuando preconceitos, de seguir perpetuando a intolerância, de seguir desrespeitando aqueles que lutam há muitos anos. Lembra o que foi... Tu não vai lembrar, porque, obviamente, tu não conhece, o que foi Stonewall, em 1969. Até lá, muitos países do mundo tinham pena de morte, de prisão, etc., pela questão da orientação sexual, identidade de gênero das pessoas. Nós passamos por isso, graças à luta da comunidade LGBT. No Brasil, em 2019, apesar do governo criminoso, do Bolsonaro, nós conseguimos equiparar a LGBTfobia ao crime de racismo que é imprescritível e inafiançável. Tu cometeu na tribuna da Câmara um crime imprescritível e inafiançável. E não pode passar batido. E não pode parecer natural. E não pode parecer que é aceitável que alguém que está num mandato, num cargo de poder, use o seu cargo de poder para oprimir e violentar pessoas Brasil afora. As mulheres brasileiras vão ser o Dia Internacional das Mulheres e as mulheres trans. Se tu quer debater criminoso, eu acho que tem muito criminoso para debater. Eu queria saber a tua opinião das caixadinhas do Flávio Bolsonaro. Eu gostaria muito de saber a tua opinião sobre as joias milionárias roubadas pelo teu ex-presidente criminoso. Eu queria muito saber a tua opinião sobre o orçamento secreto, que deu estabilidade com bilhões de recursos públicos do povo brasileiro para o Bolsonaro, teu presidente, comprar uma base alugada aqui na Câmara dos Deputados. Aí, tu não fala nada. Porque a corrupção de um dos governos mais corruptos da história do país, que foi o teu governo, combinado com uma agenda de retirada de direitos e de liberdades democráticas, para te agrada. Na verdade, o que tu defende é um sistema político que não tem auto-organização para o povo poder lutar, para as LGBTs poder lutar, para as mulheres poder lutar, para os sindicatos poder lutar, para que o teu turma construa um mecanismo de poder que é a agenda econômica antipovo, que é a que tu defende, sem liberdades democráticas. Mas, desculpa, vocês foram derrotados, foram derrotados no primeiro turno, foram derrotados no segundo turno e foram derrotados na aventura golpista do 8 de janeiro. Agora, o que te resta é responder, sim, nos inquéritos dos atos antidemocráticos. O que te resta é responder no Supremo Tribunal Federal o que tu estimulou naquele ato golpista e vergonhoso aqui em Brasília em 8 de janeiro. O que te resta é responder pelo crime de transfobia que tu cometeu na Câmara dos Deputados e que tu tá cometendo aqui reiteradamente de maneira irritante. Mas eu tenho uma máxima pra mim que eu não costumo interromper nem bobagens, nem histeria, como tu diz, que os homens sempre usaram isso pra atacar as mulheres, coisa bem velha. Tu é jovem, mas tu reproduz toda aquela quinquilharia da misoginia, do machismo e do patriarcado. Deputada, obrigada. Deputado Nicolas Ferreira, apesar de pouco tempo no Congresso Nacional, tem pouco mais de um mês que os trabalhos de fato começaram, tanto na Câmara quanto no Senado. Para o senhor é tudo novo, porque o senhor pela primeira vez é deputado federal. Eu gostaria de saber se o senhor já tem propostas pra apresentar ao Parlamento, ideias que venham da sua plataforma eleitoral. Claro. Já protocolei um PL com relação a basicamente tudo que o Bolsonaro tinha feito nos governos anteriores com relação às armas. Acredito que a gente precisa obter uma liberdade com relação a isso. Infelizmente, os decretos que o presidente Lula derrubou realmente estão atrapalhando muito, tanto uma questão econômica quanto social. A gente viu a diminuição dos homicídios durante esses quatro anos do governo Bolsonaro e também um aumento da aquisição de armas de fogo. Então, há obviamente uma correlação com os dois. E tem feito questões propositivas, tanto também combativas, inclusive fiz diversos requerimentos com vários escândalos incontáveis aqui desse desgoverno, uma vez que o ministro da Fernanda usou o orçamento secreto que ela tanto denunciou agora para poder asfaltar estradas em volta da sua fazenda, que inclusive utilizou o avião da FAB para poder ir até em leilões de cavalos. Governo que agora está utilizando toda a máquina para poder tirar as assinaturas da CPMI do dia 8 e é a primeira vez que eu vejo isso, supostos criminosos pedindo investigação e pessoas que os acusam de criminosos que não querem investigação. Ou seja, por que não querem esclarecimentos sobre esses fatos? Além, obviamente, da quebra de promessas eleitorais, como, por exemplo, o Lula disse que era pró-vida, que ele era uma pessoa contra o aborto, inclusive eu tive que fazer uma retratação pública dizendo que o Lula era a favor da vida e logo de cara colocou uma ministra da mulher, uma ministra da saúde que é a favor de matar crianças dentro do ventre, tirou o Brasil do consenso de Genebra que era um consenso onde tinha ali a defesa da vida desde a concepção. Então, tem agora um ministro também de direitos humanos dizendo que vai se utilizar da liberação das drogas para poder combater o tráfico, o crime organizado. Então, assim, é uma série realmente de efeitos desse governo que realmente tem voltado a destruir o nosso país. Agora, é engraçado, porque me chamam, me acusam, tanto aí de criminoso, mas eu acredito que se eu tivesse, talvez, deputado, roubado a Petrobras, tivesse desviado dinheiro, sido feito corrupção passiva, por exemplo, tivesse ali um sítio em Atibaia com pedalinhos, com nomes dos meus netos, onde ali a construtora, inclusive, teve responsabilidade na construção desse sítio, talvez você não me chamaria de criminoso, você me chamaria de presidente. Eu só vejo que toda essa histeria coletiva sua, principalmente, de ficar taxando os outros de vários rótulos, na verdade, é só para destituir do foco da nossa conversa aqui. É impressionante que a deputada, por exemplo, poderia também se ater a responder as perguntas que foram perguntadas, porque fica muito desleal eu responder aqui a pergunta e ela fica igual um papagaio durante cinco minutos falando a respeito daquilo que eu sou ou aquilo que eu deveria ser punido. Então, deixo aqui bem claro, a nossa discussão do que eu fui chamado aqui para falar foi com relação ao tema do dia 8 do Dia das Mulheres. E, novamente, aqui quem faz as perguntas de fato aqui é a entrevistadora, mas deixo aqui o mero desafio para deputada de definir e responder uma pergunta, se ela concorda em um homem com pênis entrar num banheiro feminino e se ela, por favor, pode definir o que é mulher e finalizo aqui a minha fala. A gente vai continuar aqui o debate, mas eu peço para vocês evitarem falar o nome de terceiros. Falem de vocês, falem do assunto, falem das ideias de vocês, até mesmo porque isso acaba gerando um passivo que as pessoas venham a se explicar, a responder falas que vocês estão dando agora. Então, até para evitar também, deputados, a disseminação de informações inconsistentes em que agora a gente não conseguiria colocar no vídeo, provar e comprovar, e aqui é o dois lados, mas poderia também ser chamado de uma verdade nua e crua. A gente precisa falar dos fatos. Então, voltando ao 8 de março, eu acabei de perguntar para o deputado sobre a representatividade dele na Câmara dos Deputados, o que ele pode ou já apresentou de propostas. Deputada, a senhora que não é uma novata no cargo, já apresentou outros projetos, eu queria saber nesta legislatura o que a senhora tem para propor ao parlamento que reforce a pauta feminina e rivalize ou pelo menos sirva de contraponto a ideias como aquelas manifestadas pelo deputado Nicolas Ferreira. Olha, Basília, eu tenho muito orgulho dos nossos projetos que combatem a desigualdade de gênero no Brasil. Talvez o que me dê mais tenha sido o duplo auxílio para as mulheres chefes de família quando fui líder do PSOL no ano de 2020 e numa emenda minha como líder representando a todo o partido nove milhões de mulheres brasileiras receberam um duplo auxílio que depois foi tirado pelo Bolsonaro mas que significou concretamente, né? Porque boa parte dos lares são chefiados por mulheres o tamanho da crise econômica é pior nas mulheres que ainda recebem menos para a mesma função e sofrem com o aumento dos alimentos então foi uma medida bastante concreta e que chegou a nove milhões de mulheres brasileiras. Nós, nesse início de ano claro que reapresentamos o nosso projeto de combate à desigualdade salarial eu já tinha apresentado em 2019 acho que existe um movimento cada vez mais forte para combater essa desigualdade hoje as mulheres brasileiras recebem em média 22% a menos que os homens para a mesma função né Basília para a mesma função e as mulheres negras podem receber até 50% a menos que os homens brancos para a mesma função sem contar o trabalho doméstico a dupla tripla jornada que é um trabalho que as mulheres fazem em média 5 horas por dia a mais que os homens e é um trabalho que não é remunerado e que também começou a ser debatido no parlamento muito inspirado pela iniciativa da deputada Samia Bonfim e das nossas parlamentares que tem tocado essa questão do debate do trabalho doméstico né inspirados na Argentina inspiradas na Argentina né nós também apresentamos logo no início da legislatura um projeto que chama o Não Se Calem inspirado no caso gravíssimo de estupro do Daniel Alves em Barcelona e que só pode ter alguma justiça e acolhimento para essa vítima em função de todo um protocolo adotado lá né fruto da luta das mulheres em Barcelona que conquistou essa legislação e que nós não temos semelhantes no Brasil né então a gente apresentou um projeto que cria um protocolo preventivo em primeiro lugar né mas também de atuação rápida e imediata de todos os estabelecimentos públicos ou privados com grandes eventos né isso se trata de proteger a vida das mulheres o IPEA lançou uma pesquisa tu sabe bem que se estima que em 2022 foram 822 mil casos de estupro contra as mulheres brasileiras 70% contra meninas né e boa parte deles infelizmente no seio de relações né dessas meninas é um dos crimes mais subnotificados a cada dois minutos uma mulher estuprada no Brasil então sim é fundamental enfrentar né as agressões sexuais e ao mesmo tempo criar protocolos que protejam a vida das mulheres assim como é óbvio garantir que a gente salve vidas também no que diz respeito às armas eu fiquei chocada com o Nicolas falando que óbvio dá bem pra ver na fala dele que ele não respeita a vida das mulheres aumentou os feminicídios Nicolas inclusive com armas de fogo graças a essa agenda armamentista que tu defende não só é óbvio porque quando tu tem um presidente machista e misógino simbolicamente né avança a violência contra as mulheres no cargo mais alto do país que se expressa no espaço privado o governo Bolsonaro conseguiu pro orçamento de 2023 que era ele que mandou pra Câmara dos Deputados depois teve a PEC de transição e se mudou ele conseguiu Basília reduzir 97% as verbas de combate à violência contra as mulheres para financiar o orçamento secreto a RP9 e aí Nicolas eu não só falo eu faço o orçamento secreto acabou no Brasil graças a uma ação do PSOL no Supremo Tribunal Federal porque o teu partido quando era o governo Bolsonaro usava o orçamento secreto não só ficou quieto usou o orçamento secreto para proteger o Bolsonaro do impeachment e construiu uma base alugada na Câmara dos Deputados assim como faço um requerimento de informação sobre a viagem privada do Juscelino para comprar cavalo isso não tem nada a ver com função pública e eu acho que ele já deveria ter sido demitido para responder sem o cargo de ministro as acusações graves então tu não me conhece aliás tu tem uma postura de desrespeito às mulheres brasileiras e tu sequer pesquisa antes de falar sabe porque no caso do Juscelino nós também atuamos então nós que enfrentamos a corrupção de onde quer que ela venha eu ainda estou esperando aqui sentada estou envelhecendo esperando sentada tu comentar as joias milionárias que o teu governo se apropriou de uma parte e de outra parte fez pressão para os funcionários públicos de carreira para poder se apropriar de joia no valor de 16 milhões como diz o Eduardo Moreira presente é chocolate joia de ditadura que te interesse nas cafeneiras do Brasil é propina é para alguns assuntos não existem dois lados existe o lado da verdade e o lado da mentira bom a gente conversou aqui com o deputado federal do PL Nicolas Ferreira e a deputada federal do PSOL Fernanda Melchiona muito obrigada pela participação de vocês e mais este dois lados e a gente segue para o próximo aqui na CNN Brasil até mais do PSOL do PSOL